Música 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 Todas elas são pra folha, tem a cobra, tem jiboia Essa miúda está dando choque, 260 de voltagem Você que não é um eletricista, pode morrer na bunda dela Cê fica com a dica dos papoites e cingueira com a dica da importante Não tem nada boa lá pra frente, não conheces Só lhe que eu for merecente, monstro, não tem como Cê não dorme que não tem sono, vosso cu duro não me dá medo Cê é do regresso do soberano Tá com o entente Bunda dela, bunda dela tá dando choque 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 Segunda parte é o entro bem-mão Eu já me tem pobre com pedra, por isso eu não vou mostrar o pau Eu sou o primo do Guri Mingas, eu lhe disse Essa miúda não está fofo e é a amadilha Não compartilha, não machuca ela É tipo batilha, se deu de reguila Agora sofre consequência, pela burrice e a insistência Tá sempre no banco de urgência Por que vim mudar o resultado, por que vim mudar o resultado? Bunda dela, bunda dela tá dando choque Bunda dela, bunda dela tá dando choque Fundadeira, fundadeira tem poder Mamã Fundadeira, fundadeira, fundadeira Fundadeira, fundadeira, fundadeira Fundadeira, fundadeira tem poder DJ Carlos em sangra Fa cuenta che Fundadeira 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 Obrigado.